CEMEB Monteiro Lobato, CEMEB Cândido Portinari, CEMEB José Novaes, CEMEB Maestro Vila Lobos, CEMEB Professor Paulo Arruda. Essas são algumas das 31 escolas que foram reformadas pela Prefeitura. A gente está melhor, né? As coisas estão melhorando. Os trabalhos incluíram troca de telhados, fiação elétrica e hidráulica, além de pintura e outros serviços externos. Ao todo, foram investidos 3,8 milhões de reais na reforma. Uma ótima! Para quem nunca teve reforma, essas coisas aqui, os colégios nunca teve não, rapaz. Nunca. Ela comentou também, mamãe, chegou vários ventiladores. Agora com os ventiladores eu não vou passar mais aquele calor. É legal, bacana a iniciativa, né? Agora, as escolas têm uma infraestrutura decente e os alunos podem se dedicar ao que importa, estudar. É legal, bacana a iniciativa, né?